FUNK DA BITIN o ponto 5, jogo! não vou estar no chão não só tenho o chão eu não vou ta Danielle Flochi caraate, deu um rai monstrioso raios e aqui vamos um Mortal Kombat vamo lentamente se vc O radar a outra era a 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 estad a a a a a a Boa, boa, esperta. De novo, Antel, vai, de novo. Vamos continuar. Pedro, Pedro. É perigoso. É perigoso. É perigoso.